Com o litro da gasolina custando quase 8 reais, muita gente prefere encher o tanque com o etanol. Como o meu carro que é flex, eu prefiro o etanol, né, por conta do preço mesmo. Em Goiânia, a diferença entre um combustível e outro chega a quase 3 reais o litro. Não que o etanol também esteja barato, tá beirando 5 reais. Aqui produz tudo, né, tantas usinas que tem aqui em Goiás mesmo, realmente não dá pra entender. Para tentar baixar o preço dos combustíveis, o governo federal decidiu zerar até o fim do ano o imposto de importação do etanol, que era de 18%. Como a gasolina consumida no Brasil leva 27% de etanol na composição, é esperada a redução no preço dos dois produtos. A gente sabe que o preço dos combustíveis apresentou uma alta muito acelerada nas últimas semanas, especialmente em função do conflito no leste europeu. E o objetivo dessa redução do imposto do etanol é justamente permitir que um preço mais baixo no etanol, porque diluído ao combustível, ao petróleo, possa apresentar um preço ainda mais baixo para a população. O representante dos produtores de etanol critica a medida, que vem às vésperas da nova safra, que começa em abril, e desestimula os produtores locais. Quando o governo, ele anuncia que vai zerar os impostos na véspera de se começar uma safra, ele inibe investimentos. E mais, o livre comércio, ele tem que ser uma política de mão dupla. Então, quer dizer, o americano vai poder vender o açúcar e o etanol no Brasil sem imposto, mas o açúcar brasileiro e o etanol brasileiro, para ser medido nos Estados Unidos, é sobretaxado. Além do etanol, também foi zerada a taxa de importação de seis alimentos. Café torrado, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. De acordo com o Ministério da Economia, todos esses produtos subiram acima da inflação. E ao zerar o imposto, a expectativa é reduzir o impacto do preço desses produtos para os brasileiros. Em termos de impacto fiscal, vale ressaltar que trata-se, diante dos benefícios estimados, de uma renúncia relativamente baixa. A gente está falando de uma renúncia fiscal da ordem de um bilhão de reais, é a nossa estimativa. Os representantes dos segmentos afetados não acreditam que zerar a tarifa de importação vá reduzir o preço dos produtos para o consumidor. No meu entendimento, não vai ter nenhum efeito nos preços, tá? Mas ela é uma sinalização de que o governo está preocupado com o abastecimento e nós também estamos. Nós vamos garantir abastecimento. A nossa preocupação é garantir abastecimento para o consumidor brasileiro. Em relação ao café, o Brasil já é o maior produtor e o maior exportador do mundo. A produção da Colômbia, o segundo colocado, não chega a um quarto da brasileira. O preço estaria alto justamente porque a safra aqui no ano passado foi ruim. Tivemos no Brasil geadas e secas na época da forada e isso provocou os aumentos nas ruas internacionais. E aí, regula o preço do café. Se subiu lá, não tem jeito, vai subir aqui também. Essa medida também não deve ter efeitos práticos com a realidade do nosso setor aqui.